Irônico tá sempre de boa, umpe e barreteira, capa 3 de colete 3 também, nosso querido Luca, olha como vem a Noise também, nosso faraó tá ali, dozinho. Tem uma negativa interessante também, né, costas é extremamente improvável eles receberem, eles tomarem uma rotação ali, uma agressividade pelas costas, por esse elemento inteligente da equipe da Noise. Com certeza, posicionamento muito bom, dá pra trabalhar com tranquilidade, pra falar a verdade, rapaziada, marcando muito a parte superior do morro, que é o posicionamento que mais oferece complicações, é ele pra rapaziada da Noise, mas dá pra poder utilizar ali a negativa do morrinho ao seu favor, tranquilinho e relaxado. É a rapaziada da Deus, que tava ali na parte superior, a Noise vai seguindo no jogo, tranquilinho, e olha só, Dragões em trocação contra a Sente agora, que vai tentando ingressar nessa safe, conseguiu chegar por enquanto, mas vamos ver se vai sobreviver, Radão. Hum, o Pixel não colou por ali brabo, tomou aquela saravada bacana pela esquerda, carregou bem na pesada, amigo, levanta gelinho, tô dentro da estrela, cadê a Neide, o geladinho dentro da estrela, aí deu um bom, olha como vem a tela, trouxe de volta, Dragões agora, bem irônico, Manel tá por ali para dar naquele combate, o Escalera arrebentando todo o gelo de sábado pelo caminho, trilhões, irônico, conseguiu ali uma boa eliminação, a questão é, Fezinho fez a levantada, ressuscitou o colega de equipe, agora pelo aberto novamente, muito machucado o Fezinho, porque ele é bacana, resgatada, o irônico parece que tá sozinho, botou o Azul no bolso, não teve como, a Pela tava ali, chega! É, e aquilo né, a Pela castigou nessa trocação, três abates pro meninão, e aquilo, vamos esperar pra ver como é que vai ser aí, uma possível crescência da rapaziada da Cente na transmissão de hoje, Dragões consegue eliminar a galera da NSN no começo de partida, mas logo é eliminada aí pela rapaziada da Cente, olha só, Elite em trocação contra a BDL agora, Radão! BDL em Bolívia, situação complicada, a previsão de volta, deu aquela carregada, BDL volta pro lobby, Elite fez o squad wipe perfeito, cabelo! É, e ganha a trocação direta contra a BDL, agora Elite já tem um posicionamento dentro da safe, dentro dos trailers, tem cover fixo também, a noise vai em trocação direta contra a deuses nesse momento, Radão! Vamos ver quem será que leva a melhor agora, Turzinho que deu aquela carregada, fez a rede por cima do Ronald, acabou lançando eficaz a segunda, 68 conectada no Turzinho, a terceira, ai, veio pra cima do Ronald! O feitiço virou contra o feiticeiro, queridinho! Turzinho garantindo mais uma boa eliminação, o Ronald vai pressionando o balaço em cima dele também! Olha o Ronald, fez a... Ronald agora deu bom, amigo! Escolhendo muito bem os adversários! Luka, dá na tua mão, amigo, conseguiu já garantir a primeira eliminação, parece que é x1zinho honesto agora! Ronald contra o Luka, tá? Ô, amigo! Luka resolvendo, levanta o next e mantém a noise viva pro momento final! Time perfeito, importantíssima decisão do Luka agora, Luka Love brilhando muito pela noise agora, conseguiram confirmar os abates, salvou seu controle de equipe, vamos esperar pra ver se vão chegar na próxima safe, Enquanto isso, Elite já na próxima safe, dando pressão pra cima da sente, tentando confirmar os abates, e da sente só sobrou o Apela nesse momento, que vai tentando lutar pra sobreviver aqui, Radão! Chegou 60 já conectado, olha o Apela, veio esse cara, deixou ele no meio do aberto com as calças arriadas! Complicado, o Apela se explodiu! Foi eliminado, tá tudo bem! 17 jogadores vivos agora, cabelão! Tá chegando o primeiro bui aí, hein! Tá chegando, e olha só, Crias lá em field, safe atualizada, muito boa pra rapaziada da Elite, que já tá em cima do morro, pode gerar uma trocação contra a Dolas, que tá ali embaixo também, e aquilo, né? Se a Elite conseguir marotar esse posicionamento que já tem, vai conseguir pescar muitos abates, principalmente em cima da galera que tá lá embaixo em field, vamos ver como é que vai ser esse finalzinho de partida, que vai ser sinistro, porque ainda temos 17 jogadores vivos, um finalzinho insano digno de uma grande final, Radão! Vamos vendo, por aqui o Crias 29, muito machucado, se saiu dali na capa do Batman, amigo, pela câmera do Splash, nós podemos acompanhar, como vem, sabe, do policiamento na esquerdinha, o Splash que tava com lança na composição, Baki novamente sendo derrubado, tá engateando agora o Rei Baki, vem de olho, já chegou, o gás tá batendo, escale muito rápido, levanta a bolota do Crono, traz novamente o Baki para a luta, faz o P com o Falenzão, sozinho ali o Falenzão, olha a bala, como vem, Splash, pressão, chega lá, Cabelo! Exatamente, né? Faz o P perder três jogadores, só tem um Falenzão agora e aquilo, né? O gás vai apertando, ele vai ter que se reposicionar agora, e tudo que a Elite quer nesse momento é que todo mundo se reposicione e pegue a ser aberto pra tentar pescar esses abates, vai ser sinistro, e se tiver uma leitura boa, rapaziada, a Elite vai fazer a boa, Radão! De olho agora, com ele, Amorim! A Elite tem um posicionamento diferenciado, como o Cabelo mencionou, 13 jogadores vivos, olha o complexo, Dólar, você tá bem viva também, brigando diretamente, tem três aqui, você tá ali brigando diretamente pelo título. Oh! Que bala, amigo! Six! Levou melhor pra cima do Scrali, policialamento ainda muito bom, muito diferenciado, a questão é que a Elite tomou um santo bafo agora, Cabelo! Exato, a Noice tá ali por cima, tentando dar pressão em cima da Elite, dando oportunidade pra galera que tá lá embaixo, para que consiga, né, se reposicionar. Confirma, bate agora o Amorim, vamos ver como é que vai ser esse finalzinho, porque temos seis jogadores vivos, aparentemente, é a Elite contra nós agora, Radão! E tem lança por ali agora, Amorim novamente, tento meter o lança, Luca levou melhor pra cima do Moreno, pode vir bem, Amorim continua trabalhando o Next, vem em velocidade pra tentar resolver, encontrou, ameaçou, subiu o Cabelo, não encontrou ninguém novamente, a bolota no Crono, e explodiu, Amorim! Tá tudo na mão do Six agora, vamos ver quem leva a melhor Next, continua fazendo o trabalho do Two-Nine, Two-Nine tá ali também, amigo! É 1x1x1, família! Coloca pra cantar 74 conectado, três jogadores vivos, para comigo! Ó, é 2x1, é clutch do Two-Nine, Cabelo! É, agora eu quero ver essa brincadeira, hein! Ó, fez a geladinha, pegou por cima, conectou mais um agora, Two-Nine, botou o talão! Avastaladora, Noize! Booyah! Queimou o espetinho!